Meia Praia, vivo litoral na totalidade. Maior e mais famosa praia de Itapema, tem 5 quilômetros de extensão. Dentre seus atrativos, estão um variado leque de opções de comércios, hotéis e pousadas. Lá, está localizado o Parque Calçadão, que tem banheiros, chuveiros e ciclovia. Bares, restaurantes e quiosques completam a lista de atrativos da região. Tida como uma das principais e mais relevantes do ponto de vista turístico. O LATELIER Concept Homes, empreendimento da Embraede, está localizado na Meia Praia, em Itapema.